Fala, pessoal! Beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, no último dia 4 do DED de 2023, surgiu ali uma notícia vinda do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vem aí a ajudar muitos concurseiros Brasil afora. À primeira vista, muita gente ficou ali chocada com a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que trata de uma decisão de alguém que tem um passado criminal. E do que eu estou falando? O STF agora formou maioria no plenário, dizendo que mesmo que você tenha condenação criminal, em última instância, ou seja, transitado em julgado, você pode sim assumir concurso público, caso você tenha ali algum mecanismo penitenciário para exercer aquela atividade ali no serviço público. E como tudo isso aconteceu? Um candidato lá no estado de Roraima, que foi preso por tráfico de drogas, conseguiu ali passar em diversos concursos. O cara passou para o vestibular da Universidade Federal de Roraima para o curso de Direito, passou para a Procuradoria do Trabalho do Ministério Público de Roraima, passou para fiscal de tributos da Prefeitura de Caracaraí, passou para indigenista da FUNAI, ou seja, o cara, embora seja detento, ele ali procurou a sua ressocialização através dos estudos e passou em diversos concursos. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu, que o ingresso dele nessa seara do serviço público é uma espécie de ressocialização, que aquela pessoa ali teve uma dedicação tão além, tão a mais do que as outras pessoas, porque ele está num ambiente de cárcere que, assim mesmo, ele conseguiu ali ter êxito ali nessas questões de aprovação em concurso público. Então, galera, a partir de agora, esses aprovados, eles podem sim ingressar no serviço público. O entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal era que, enquanto não houvesse... A etapa de trânsito em julgado, né, nas condenações criminais, você não poderia ser eliminado de concurso público. E só um detalhe, investigação social não é só investigação criminal. Como o próprio nome diz, você vai investigar a sua conduta dentro do seio social, tá? Então, muitas vezes, quando é perguntado lá ao seu vizinho se você briga muito com a vizinhança, se você anda com som alto, enfim, as inteligências, né, vão em campo atrás da sua vida, ele está ali buscando todo um contexto social. É por isso que, muitas vezes, as pessoas não sabem por que foram eliminadas, porque não entendem que, muitas vezes, não é um único fator. Existe um conjunto de fatores para que você ali seja eliminado. Então, você é um cara que, embora não tenha uma condenação criminal, um cara que arruma, briga com toda a vizinhança, anda bêbado pra cima e pra baixo, sei lá, anda empinando moto, enfim. Imagina uma série de condutas reprováveis no seio social. Então, os agentes em campo que vão atrás da sua vida, eles veem ali que você é um cara que não ali tem um perfil para administração pública e acaba te reprovando. E ali, muitas vezes, o cara tinha até uma vida inibada. O cara era uma pessoa honesta, correta, mas ali teve algum desvio na sua vida, um deslize, que acabou você cometendo algum crime, sei lá, um crime de trânsito, uma embriaguez ao volante por alguma razão, sei lá, uma briga em um bar qualquer por alguma razão. Enfim, uma única conduta que acabou gerando ali um processo criminal e acaba ali te causando problemas para você adentrar ali no serviço público. Então, galera, com essa decisão aqui do dia 4 do 10 de 2023, com repercussão geral, acaba-se ali com essa novela. E a matéria é o seguinte. Embora se encontre preso, foi aprovado em diversos processos seletivos, no vestibular de direito, como eu disse, para fiscal de tributos do município de Caracaraí, concurso para indigenista da FUNAI, concurso para o Ministério Público. Olha que o cara tem ali realmente um esforço sobrenatural, vamos chamar assim. Então, está lá. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 1190 da repercussão geral, repercussão geral, que fique bem explícito isso, que não é uma decisão monocrática, de um julgado sobre uma situação específica. Tem repercussão geral. Negou o provimento ao recurso extraordinário, vencidos ministros Cristiano Zanin e Dias Sofres. Foram os que não entendiam como sendo possível ali essa pessoa adentrar no serviço público, mas essas pessoas foram vencidas, que davam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese. A suspensão dos direitos políticos, previsto no artigo 15 do inciso 3º da Constituição Federal, a condenação criminal transitada e julgada, enquanto durar de seus efeitos, não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concursos públicos, desde que incompatível com a infração penal praticada em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Imagine, sei lá, o cara cometer um crime de estupro e, de repente, ele passar por algum concurso que o cara tenha que, sei lá, trabalhar com crianças. É obviamente que ele não tem a menor condição de exercer esse cargo, tá? E outra, você tem que ter compatibilidade de horários, tá? De alguma forma, o serviço público e o seu cárcere tem que combinar, tá? Então, galera, isso nesse caso específico desse rapaz ou eu estou imaginando alguém que esteve sob cárcere. Porque muitas vezes você tem condenação criminal transitada e julgada, mas você ali não cumpre em regime fechado. Você cumpre em regime aberto, você cumpre em regime semiaberto, tá? Eu coloquei aqui especificamente esse caso, tá? Então, galera, vencidos ali o ministro Cristiano Zanin, né? E o Jastófeles que discordaram dessa tese, mas eu entendo ali como sendo uma baita notícia porque só o que vem é pessoas ali no meu privado, né? Perguntar alguma situação que ele vivera ali na sua vida que gerou ali um TCO, um BO, alguma coisa do gênero. E lembre-se, sempre na sua FIP, na sua ficha de investigação pessoal, coloque tudo o que aconteceu com você. Porque quando você explicita o que aconteceu em algum ponto da sua vida, mostra idoneidade, mostra lisura do candidato. Por isso é importante você não ficar temeroso, tá? De colocar ali as coisas que, por sua vez, houve um deslize na sua vida. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.